Oi, meus amores, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, pra quem não me conhece, eu sou a Fran. Bom, gente, as crianças estão dormindo e eu tô sem sono, gente, e aí eu decidi deixar logo minha cozinha super organizada, tá? Ó, tá nascendo um esquina aqui na minha testa, já tá dolorida. Então, gente, coloquei umas roupas aqui na máquina pra lavar, depois eu vou tá colocando outra, né, quando parar essa daqui, pra quando amanhecer o dia, eu só estender rapidão, né? E cuidar em fazer o almoço e limpar a casa, porque, gente, durante o dia, dá uma correria. Esses dias eu não limpei a casa, gente, tá com três dias que eu não limpo a casa, eu só varro, só passo a vassoura, porque estou caminhando pro médico, né, fazendo esses exames pra entregar o resultado logo pro médico. Aí, gente, hoje eu fui, não deu pra eu fazer o exame, por conta que amanhã aqui na minha cidade é feriado. Não, acho que é feriado nacional, é Corpus Cristo. Aí, gente, é, botei roupa pra lavar, já lavei ali uma baita de louça, cheio de tanta louça, o fogão tá sujo, vou tá limpando agora, a mesa tá um pouquinho bagunçada e eu também vou tá limpando agora. E aí, eu espero que vocês gostem, deixem o like, se inscrevam no nosso canal e venham a ser parte da nossa família, galera. Gente, a imagem estava um pouco ruim. Bom, eu dei aqui o flash, aqui tá lavando as roupas das crianças. Aqui, gente, depois eu vou tá botando as minhas, né? Aqui eu já lavei essas louças, tá? Olha o tanto de louça. Então, eu não vou guardar hoje, vou deixar elas aí, né? Ainda tão molhadinha, vou deixar elas aí. Amanhã, quando secar, eu guardo o restante. E vou tá limpando o fogão agora e ajeitando a mesa, que tá super bagunçada. Olha só, o fogão está muito sujo, né? Ó, muito sujo, porque eu faço as coisas aqui, gente, na correria, pra poder dar conta, gente. Se não, não dou conta, não. Quando as crianças acordam, já tem que tá ali com a Lara no braço. E aí, como eu falei pra vocês, a Amanda tá estudando, tá mais difícil pra mim ainda, né? Ficar com as duas pequenininhas só. E não dá de eu fazer muita coisa, não, gente. Então, eu aproveito o horário que elas dormem. Quando eu tô bem cansada mesmo, não limpo nada, gente. Nada mesmo. Como esse fogão aqui, que eu acho que tá com uns três dias que eu não limpo ele. Eu também fico muito cansada, que aí eu vou dormir, né? Não vou me matar pro serviço, não, gente. A gente, a gente, o principal é a saúde da gente, né? Serviço a gente uma hora faz. E é isso aí, galera. Eu não sei na casa de vocês, mas eu dou prioridade pras minhas filhas, pra mim, né? Pra minha saúde. No dia que der eu faço, no dia que der eu não faço. E é isso aí. Olha só, gente. Vou tá limpando aqui, bem rapidinho. E olha que já são dez e meia da noite. E eu estou ainda acordada fazendo essas coisas. Né? Porque primeiro eu lavei as louças. Deixar aqui um pouco de molho. E aí, gente... Bom, eu já ensabuei aqui o fogão todo, né? Agora eu vou tá passando esse paninho, que está úmido. Um pouco molhado. Um pouco molhado. Pra poder tirar o excesso do sábado. Depois eu passo no vidro. Mas no vidro, gente, não tá nem muito sujo. Porque o que suja mesmo mais é essa parte daqui de baixo, né? Aqui eu nem frito, assim. Não tenho fritura. Não faço aqui muita fritura aqui em casa, não, gente. Logo, porque... Tô com problema de pressão alta. Né? Tô caminhando pro médico, como eu falei pra vocês. Fazendo esses exames. Pra saber mesmo qual o motivo que a pressão está oscilando. E aí eu evito sal, evito gordura, frituras. Aqui em casa. Mas eu acho que deve ser talvez por conta da gestação, né? Sei lá. Depois do pós-parto. A gente sente cada coisa. Muita gente deixou aqui nos comentários, né? Que também passou por essa situação. Tem outras que ainda estão passando. Então, não é só aí, né? Agora eu vou lavar o pano e passar novamente. Olha só, gente. Lavei o pano, já passei aqui. Vem passadinho. Agora eu vou estar... É... Colocando... Colocando... Os acessórios, né? Do fogão. Aqui eu já passei também um pouquinho o pano. Não tá muito sujo, como eu falei pra vocês. E prontinho. E prontinho. Fogão limpinho. Só que eu não vou fechar, tá? Vou deixar assim, minha irmã aberta. Agora, gente, aqui em cima da mesa, tá assim, tá? Porque a gente tomamos café. Fiz aqui o... O gal da Lara, né? Então, vou estar guardando essas coisas aqui. Tem esses litros pra encher. E essas verdurinhas que eu comprei, eu vou estar colocando na geladeira. Aqui, gente, já as carnes que eu deixei tiradas. É... E eu guardo na geladeira. Tirei o parreola, que é carne moída. E aqui é a carrinha que a gente tá fazendo cozida com as meninas. A carninha moída, eu faço macarronada. Eu faço... É... Um batidinho pra Lara, né? Com abóbora, uma xixi que abre dentro. Essas verdurinhas assim. Essas eu faço com a sopa. E aí, eu faço cozida essa daqui pras crianças. Eu vou guardar na geladeira, pra amanhã ser a descongelada. E aí, eu vou tirar tudo aqui de cima. Limpar a mesa. Colocar uma toalha e deixar aqui tudo ok. Pra amanhã, pro café da manhã. E olha só. Já tirei aqui todas as coisas que tinha aqui em cima da mesa. Eu vou tá usando aqui esse produto. Pra tá passando. E aí, eu vou passar o pano. Enxugar. E colocar a toalha de mesa. Aí, amanhã de manhã, quando as crianças acordarem. Aí, eu só coloco... É... As coisas novamente, né? Pro café da manhã. Mas, eu deixo sempre a mesa assim, limpinha. Nunca deixo posta, não. É as coisas do café da manhã. Pronto. Feito isso. Agora, eu vou deixar secar um pouquinho. Colocar a toalha. Gente, olha só. Já são dez e quarenta da noite. Depois que eu terminei de limpar a mesa, não deu tempo nem de eu colocar a toalha. Eu tava enchendo dois litros de água, né? E, Lara acordou chorando. Aí, eu peguei e vim dar mamar pra ela. Mas, eu não vou voltar mais pra cozinha. Eu vou só... No banheiro, bem rapidinho. Desculpa a minha ex-dente. E venho dormir, né? Quando a Lara parar aqui. Por quê, galera? É... Já tá muito tarde. Já tô muito cansada. Tô com muito sono. Chega minha ficha e já tá, ó. Acordei cedo hoje, gente. Pra ir fazer esse exame. Não deu certo. E aí, só segunda-feira. Segunda-feira eu tenho exame. Terça-feira eu tenho que retornar, né? Lá na... Na clínica. Pra tá tirando o aparelho. Que eu vou tá colocando o aparelho no meu braço. Ops! Não pode ligar aí, não, bem. E aí, quarta-feira eu tenho que dar resultado pro médico. Pra um dos médicos, né? Que é a ginecologista. E o cardiologista, durante a semana que eu tava dando o resultado também pra ele depois pra eu fazer esse sinzano. Mas eu já fiz vários sinzanes. Mas com fenda, isso é de lá tudo normal. Então, gente. Acho que amanhã de manhã eu não vou... Trapar pra vocês, não. Então... É... Vou finalizar o vídeo por aqui. Talvez amanhã eu já faça outro vídeo. Que amanhã eu não vou sair de casa. E vocês aguardem o mês-versário da Lara, tá? Surpresinha. Vai ser top o mês-versário da Lara. É domingo, gente. Dia dezenópolis. O mês-versário da nossa princesa Lara. De dez meses, né? Graças a Deus. Olha aqui minha mãozinha. Olha aqui minha mãozinha. Vou já mostrar a Lara pra vocês. E aí vocês aguardem aqui no canal. Tá bom? Na parte da noite eu coloco. Depois de sete e meia. Oito horas. Então, fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite. Amanhã um bom dia. Obrigada por quem acompanhou até aqui. Compartilhe nosso trabalho, galera. Agora eu vou estar mostrando a Lara pra vocês. Espera aí. Varinha. Vai dormir, vizinha. Ai, vizinha, gente. Ela tá zangada. Ela tá zangada, gente. Pessoal, eu tô mamando. Minha mãe fica aqui me gravando. Pois é, eu tô zangada. Eu tô zangada. Tchau, pessoal.